Ainda estou aqui, depois de ter passado Por vales e montanhas, por rios e mares Por cova tão profunda, pelo desprezo E o meu preço era nada Ainda estou aqui, depois que acreditei Que o meu Deus, que tanto amei Estaria comigo, na hora mais difícil E foi isso que aconteceu Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo E eu venci, passei por tudo Na minha vida, o céu venceu E o inferno me perdeu O inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, a paz me alcançou Nos rios e mares, não me afoguei Virei ao mundo, ainda estou aqui Ainda estou aqui, posso gritar ao mundo E eu venci, passei por tudo Na minha vida, o céu venceu E o inferno me perdeu E o inferno me perdeu O inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, a paz me alcançou Nos rios e mares, não me afoguei Virei ao mundo Ainda estou aqui 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 Estou aqui Obrigado Jesus!